Cinco alunos de educação de jovens e adultos de Pelotas estão prestes a tirar do papel um empreendimento criado em alma. Trata-se do desenvolvimento de um briquete, um substituto da lenha e conhecido como carvão ecológico. O trabalho da turma foi resgatar o que é desperdiçado em residências e outros ambientes para produzir em seu próprio briquete e até fornecer o produto para o mercado. A ideia é substituir com eficiência o consumo de outros tipos de combustíveis. Ele é um produto que tem uma combustão maior, ele tem mais durabilidade de fogo, por exemplo. Além de ser um produto feito de materiais recicláveis, como por exemplo a serragem, o papelão, a casca de arroz. A gente também consegue racionar a água da chuva. Então todos esses são componentes que a gente conseguiu juntar tudo para acabar fazendo a lenha ecológica. O projeto inovador está em exposição na Mostra SESI Consciência no Centro de Eventos Fieres. O projeto inovador está em exposição no Centro de Eventos Fieres.